Espero que vocês tenham um bom fim de semana, na medida do possível. Hoje a nossa aula é de redação. Hoje nós iremos ver algumas figuras de linguagem. Eu vou pedir para que vocês peguem esse livro. Tá? Peguem esse livro, não é o livro do módulo 2, não. Peguem isso. Porque na página 60 nós trabalhamos até a metade da página. A outra metade nós ainda não trabalhamos. Então a gente precisa trabalhar. Tá? Bom, mas se não der, não fique preocupada, porque na sexta-feira nós temos duas aulas. Fica tranquila, tá bom? Bom dia, bom dia. Oi, Lívia. Pode falar. Claro. Claro, claro que sim. Claro que sim. Poxa, só você que não achou, porque a revisão estava lá. Professora, professora... Professora. Professora. Professora, vocês tiraram fotos? Não, ainda não. Só no final. Professora, rapidinho. Você vai usar módulo 2 ou produção textual? Produção textual, que eu acabei de mostrar. Mas voltando à pergunta É uma pena Porque os próprios alunos da 72 Quem me enviaram Quer dizer, eu estava lá Para todos Deixa eu ver se o Daniel tem Eu vou pedir para ele me enviar É, por favor Tá, os próprios Eles que me enviaram Olha lá, Carol mesmo Pois Oi, posso? Oi, Lívia Pode ir, sim Tá Então, antes de começarmos com o livro Eu vou falar algumas coisas primeiro É Quem fez a redação Aliás, quem fez a revisão De redação Viu que a revisão não está difícil E a nossa prova Tá, espera um pouquinho E a nossa prova Ela é bem Bem parecida com a revisão Então eu acredito que vocês não terão dificuldade Além da produção textual Tem aquelas coisinhas que vocês viram no exercício de revisão Vocês viram que a revisão foi composta de um poema Então foi perguntado se tinha rima E o que que vem a ser rima? Rima Tudo bem Sem problema Rima Nada mais é Nós vamos passar a observar As últimas palavras de cada verso E nós iremos perceber que uma palavra vai rimar com a outra de um outro verso Então a gente vai passar a observar as partes finais de cada verso Verso é cada linha do poema E a estrofe é o conjunto desses versos Isso tudo a gente já vem trabalhando em poema e poesia Então nós vimos lá naquele exercício de revisão E vimos também que tem a questão da figura de linguagem Que a gente já viu na nossa sala Metáfora, comparação, personificação Metáfora e comparação são bem parecidos Elas estabelecem o sentido figurado Elas fazem a comparação de uma coisa à outra Sendo que na comparação nós temos o conectivo como E na metáfora nós não temos Tá? Obrigada Mas elas trabalham desta maneira Trabalham com a comparação A comparação utilizando como E a metáfora não utilizam como Personificação ou prosopopeia É quando damos características humanas A coisas que não possuem Né? Obrigada A coisas que não possuem essas características Então essa é a personificação E depois disso nós vimos que lá também tem Aliteração, assonância, onomatopeia Aliteração e assonância trabalham com repetição Uma trabalha com a repetição de vogais E a outra trabalha com a repetição de consoantes Aliteração com consoantes Assonância com vogais E por último lá Nós vimos que tem uma Que a gente ainda não trabalhou Que nós vamos trabalhar hoje Que é a paronomásia Que está no nosso livro Nesse livro de produção de texto Vocês abrirão na página 60 Porque nós fizemos até a metade E a outra metade nós vamos fazer agora juntos Abram o livro, página 60 Sete Lívia Só um instante, Maria Alguém pode tirar foto Da página 61 Até a página Deixa eu falar ao certo Até a página 63 60 a 63 Tira foto E põe lá no grupo Porque Busson Dênice Vitória Gabi Estão aqui na aula Porém elas não têm o livro Vocês podem fazer isso para mim? E não tem o mesmo 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 E aí E aí E aí quando puderem me dê ok, Maria Clara você ia falar o que houve pode falar não, eu ia pedir pra alguém tirar foto e mandar no grupo mesmo porque eu não tô em casa e eu não trouxe esse livro tá jóia quando tirarem foto da página 60 até a 63 eu acho é até a 63 me dê ok, por favor tia, já mandei tá jóia, obrigada o pessoal que por algum motivo está sem o livro, por favor está lá posso começar? 60 60 60 até 63 até 63 tá? tá, tia, rapidinho, tô mandando errado, calma aí não tem problema, espero isso isso Obrigado. Posso? Vamos começar. Eu apaguei o outro e botei o 60 até o 63. Tá. Carol, foi lá, 60 até o 63. Oi? Oi? Não, eu apaguei isso, tia. Tá, então tá bom. É, na página 60, no meio, nós temos a figura de linguagem chamada paronomágia. O nome é esquisito, mas ela não é difícil, não. Ela é fácil também, tá? A paronomágia nada mais é uma figura de linguagem relacionada ao som, ao som que as palavras emitem. Por quê? O que acontece? Existem palavras que possuem sons parecidos. Então, quando essas palavras são encaixadas no poema, elas são chamadas de paronomágia. Então, às vezes elas possuem a escrita igual, possuem os sons parecidos, porém os significados serão diferentes. Nós temos um exemplo bem fácil de paronomágia aí, nessa estrofe desse poema. Como? Como selvagem, como? Como tapando o ouvido, fechando os olhos, distraindo na paisagem o paladar, com a distância distincente e volúpia de quem mata para viver. Vamos nos ater ao verso que os comos estão em negrito. Quero que vocês prestem atenção. Quando eu digo como o selvagem, como? Reparem, o primeiro como, ele tem um significado diferente do último como, apesar de serem escritos da mesma maneira. Porém, eles possuem os significados diferentes. O primeiro como diz que a pessoa come como o selvagem, ou seja, estabelece uma comparação. Já no segundo como, lá no último como, é o como do verbo comer. Como, o selvagem, como. Ou seja, eu sou comparado ao selvagem porque eu como de tal maneira. Vocês conseguem perceber isso? São dois comos numa mesma frase. Reparem, se vocês lerem a frase, vocês irão fazer o mesmo som. No entanto, o significado será diferente de cada palavra. Então, essa seria a resposta da nossa letra A. Angelina, página 60, número 4, letra A. Aí, na letra A seria, qual é o sentido de cada palavra em destaque na estrope? Aí, vocês colocariam. O primeiro como se refere à comparação. O segundo como significa comer. Então, o que que vem a ser paronomásia? Quando as palavras expostas num poema, elas possuem sons. Isso, Angelina, isso mesmo. Ela possui uma relação no som, porém, o significado das palavras é diferente. Som igual, significado diferente. O som pode até ser semelhante também, tá? Porém, o significado será diferente. Vou apresentar um outro exemplo pra vocês. De paronomásia. Por isso que eu disse pra vocês não se preocuparem se não der pra corrigir hoje o dever. Quanto mais próximo ficar da prova, será melhor pra gente. Então, a gente, se não der hoje, a gente utiliza a aula de sexta, que são duas, tá? Aqui. Meus amores, eu quero que vocês prestem atenção nisso que eu estou compartilhando, que está destacado. Todos estão vendo? Está tudo bem para todo mundo? Ótimo. Então, tá bom. Acabei de falar. Paronomásia consiste no emprego de palavras parônimas, cuja sonoridade, sonoridade e ex-som. E parônimas vem de homônimos e parônimos. É uma matéria do oitavo ano, não é de agora. Então, fiquem tranquilos, tá? Apresentam significados diferentes. Ou seja, as palavras possuirão sons parecidos e significados diferentes. É o caso do como e como que vocês estão trabalhando agora na página 60. E aqui eu vou ter um outro exemplo de uma música de Caetano Veloso. Então, reparem. Olha. Berro pelo aterro, pelo desterro. Berro por seu berro, pelo seu erro. Quero que você ganhe, apanhe, sou seu bezerro. Então, reparem. Berro, aterro, desterro, berro, erro, bezerro. Reparem. Os sons de todas essas palavras são parecidos. São semelhantes. Porém, as palavras possuem cada uma o seu significado. Isso é um exemplo de paronomásia. Entenderam? Entenderam? Deu para entender, professora. Obrigada. Então, tá bom. Então, vamos voltar. Vamos voltar. Ótimo. Então, vamos lá. Continuando. Então, a letra A nós já respondemos, tá? E a Angelina já nos ajudou colocando lá no chave. Então, vamos lá. Na letra B, lá embaixo. De que forma é possível distinguir o sentido de cada uma delas? Através do contexto que elas aparecem no poema. A gente percebe que, por mais que sejam escritas de maneira igual, elas possuem significados diferentes. Então, através do contexto que elas aparecem no poema. Isaac, você está melhor? Isaac, você estava resfriado semana passada. Você melhorou? Graças a Deus. Então, tá bom. Virem, página 61. Aí nós teríamos... Isso. Obrigada, Angelina. Aí nós teríamos que pesquisar. Mas não tem problema. São duas... São dois parônimos, dois tipos aí que a gente consegue o significado até a gente conversando. Então, na número 5, nós teríamos que ler os pares de parônimos a seguir, pesquisar um dicionário, né? O significado deles e criar versos empregando. O criar o verso, a gente vai fazer depois. Pode fazer até em casa. No entanto, agora, eu vou dar o significado de cada um. Tá legal? Então, aí nós temos o parônimo. Cavaleiro e cavalheiro. Reparem. Sonhos semelhantes, tá? Significados diferentes. Porém, o som é semelhante. O som é igual? Não. É semelhante, parecido. Por isso que vem de parônimo. São palavras que têm um som parecido, tá? Então, vamos lá. Cavaleiro. O que significa cavaleiro? Quem sabe responder essa? Ser educado, gentil, corajoso. Essa não. Então, o cavaleiro, com L, é aquele homem que monta a cavalo. Isso. É aquele homem que monta a cavalo. Isso aí. O outro, meu amor, que é essa resposta que você deu. educado, gentil, nobre, tá? Cavaleiro, homem que monta a cavalo. Simbo, sol. Muito. E cavaleiro, educado, gentil. É porque não é matéria do sétimo ano. Mas, se der tempo, a tia passa pra vocês. Tia, pra você ver, pra você ver. Eu não sei se você quer falar isso mesmo, mas pra você ver que isso é mesmo, por tanto tempo a gente ainda não se acostumou. Você fala assim, pode fazer até em casa. Alguma coisa você falou, pode fazer até em casa. Então, vamos para o outro. Comprimento e cumprimento. Comprimento. É de largura, de altura. A extensão. Régua, tipo uma régua. Largura, tá? Quantos metros, quantos metros de comprimento tem essa casa? Tem esse corredor, tem esse quintal, isso. Então, cumprimento relacionado à extensão, tá? Pode pôr medida também, tá? E cumprimento é o ato de cumprimentar. Isso, isso aí. Isso aí. Esses são os parônimos. Escritas diferentes, sonhos parecidos. Tá? Aí você pode falar assim, mas professora, o como lá do poema, ele tem a escrita igual. Sim, mas lá é a figura de linguagem, paronomásia, tá? Eu estou falando de parônimos no âmbito geral, tá? Parônimos, a regra dele, o significado dele, gramaticalmente falando, é que ele possui sonhos parecidos e escritas diferentes. Mas, para a gente voltar isso para a linguagem poética, para a gente falar de paronomásia, ali a escrita pode ser igual, tá? Mas falando assim, de palavras soltas, assim, sem texto, sem nada, estão vendo? Aí eu estou lidando com parônimos. Tem diversos que a gente usa. Ó, tem tráfico e trácego. Ou seja, tráfico, comércio ilegal. E trácego, relacionado ao trânsito. Viu? São palavras com sonhos semelhantes e escritas diferentes. Aqui, nós já vimos cavaleiro, cavaleiro. Já vimos cumprimento, cumprimento, tá? Temos diversos parônimos para a gente aprender. Tá legal? Então, vamos lá. A sonância, nós já trabalhamos, né? Nós já vimos, nós já até fizemos um exercício relacionado com essa palavra. A sonância, como eu disse anteriormente, é a repetição de vogais no poema. Repetição da mesma vogal. Para que isso? Porque dá um ritmo. Quando a vogal passa ao mesmo som, aquela estrofe, aquele verso vai ficar com ritmo, tá? Então, aqui. Gargalhada, ri num riso de tormenta, como um palhaço que, desengonçado, nervoso, ri num riso absurdo. Inflado de uma ironia, de uma dor violenta. Então, reparem. Qual vogal se repete de forma mais expressiva nesse poema? Qual vogal que aparece para a gente aí? De uma maneira mais expressiva, que marcou mais essas troques? Vamos, amados. Fala, Isaac, tá certo? Você balbuciou certo. Fala. Isso, a vogal, i. A vogal que eu quero, Isaac, i. A vogal, i. A sonância é a repetição da mesma vogal, tá? Produzindo ritmo, tá bem? Então, a vogal, i. Agora, a letra b. Que efeito essa repetição garante ao poema? Acabei de falar. Ritmo e musicalidade. Musicalidade, meus amores, não é uma música propriamente dita, não. Tá? Musicalidade é aquela coisa melódica que você consegue ler rimando, tá bem? Então, na letra b. Ritmo e musicalidade. Na letra c. Explique o sentido do emprego repetitivo da vogal correlacionando ao tema abordado. Então, aí, a vogal aparece em rir, riso, inflado, ironia e violenta. Então, quando eu falo rir, riso, inflado, ironia e violenta, é a mistura de sentimentos, de alegria e de tristeza ao mesmo tempo, tá? Em uma mesma estrofe, eu misturo alegria com riso e, ao mesmo tempo, eu misturo tristeza com violenta, tá bem? Então, vamos lá. Expressam a ideia entre alegria. Pode pôr ou tristeza ou sofrimento, um dos dois, tá? Se encaixam perfeitamente. Expressam a ideia de alegria e sofrimento. Expressam a ideia entre alegria e sofrimento, um dos dois, tá? Expressam a ideia entre alegria e sofrimento, um dos dois, tá? Isso, obrigada. Agora, virem a folha, essa já foi. Mais uma, graças a Deus. Virem a folha, paz, na 62. Metonímia, tá? Metonímia, eu acredito que eu já tenha falado alguma coisa pra vocês, né? O que que vem a ser metonímia? É a substituição de uma palavra por outra. Com a intenção de existir uma relação entre elas. Eu acredito que eu tenha dito isso pra vocês na semana passada. Se eu digo pra vocês assim, bebi uma Coca-Cola gelada. Eu não bebo a palavra Coca-Cola, mas sim o líquido que corresponde a esta palavra. Então, por haver uma aproximação, por haver uma relação, eu não preciso falar assim, ah, eu bebi uma lata de Coca-Cola, ou então eu bebi uma lata de conteúdo escuro, chamada Coca-Cola. Não preciso, porque a Coca-Cola, você já vai saber que eu bebi um copo, que eu bebi uma garrafa, enfim. 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 Eu bebi o líquido, e não a marca, tá? Um outro exemplo. Amo leitura. Amo ler. Leio muito Machado de Assis. Eu não leio a pessoa de Machado de Assis, mas sim eu leio as obras que ele escreveu. Então, eu não preciso falar que eu leio a obra que Machado de Assis produziu. Eu dizendo, eu leio Machado de Assis, você já sabe que automaticamente eu estou me referindo aos livros que ele escreveu. Então, o que que vem a ser metoninha? É a substituição por outra palavra que se assemelha, que possui uma relação, um tipo de relação, tá? Então, o que eu digo aqui, no nosso livro, página 62, devemos respeitar os seus cabelos brancos. Quando eu digo devemos respeitar os cabelos brancos, eu devo respeitar o quê, pessoal? A pessoa é jovem ou a pessoa é idosa? Ou a pessoa é idosa? Idosa. 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 Então, você já sabe que cabelos brancos, nesta frase, significa que a pessoa é um pouco mais velha. Então, eu preciso respeitá-la. Eu preciso respeitar o cabelo branco daquela pessoa. Preciso respeitar a sua idade. Preciso respeitar a sua experiência. Então, o cabelo branco me dá a ideia de que a pessoa é mais velha. Então, eu preciso respeitar. Vocês compreenderam isso? O que vem a ser metonímia? É quando eu utilizo uma palavra, eu substituo por outra que se relaciona, que se assemelha. Deu pra entender? Sim. Sim. Graças a Deus. Então, vamos lá. A expressão cabelos brancos substitui a expressão sua velhice, é o que eu acabei de falar. Por manter com ela uma relação de causa, sua velhice. E efeito, cabelos brancos. Assim, a relação entre os elementos é de efeito de causa. Letra B. Tomamos um refrescante copo de água. O que se toma é o conteúdo, é a água e não o copo. Você não toma o copo, você toma o que está dentro dele. Então, nesse caso, é o continente pelo conteúdo. Precisa gravar isso? Não. Não precisa. Em hipótese nenhuma, isso vai ser cobrado. Ah, eu tenho que gravar efeito de causa, efeito de conteúdo? Claro que não. Eu só preciso que vocês saibam o que vem a ser metonímia, que é a substituição de um termo por outro que se relaciona, que se aproxima. Aí, nós temos cabelos brancos, que vocês já sabem que é delícia. E aí, nós temos copo d'água, porque vocês sabem que vocês não tomam o copo, mas o que está dentro dele. Tá? Então, vamos lá. Não lia, portanto, o negrinho do pastoreiro, o que já preparava o terreno até para eu deixar de ler Machado de Assis ou Dalton Previsão. No trecho C, é estabelecido uma relação de afinidade. Ou seja, é aquele exemplo que eu dei que eu leio Machado de Assis. Eu leio o autor? Não. Eu leio a obra que ele produziu, o livro que ele escreveu. Então, eu leio as obras de Machado de Assis. Logo, aqui, é a inversão de autor pela obra. É o que está escrito aqui. Tá legal? Então, vamos lá. A partir disso, nós temos o edição 62 que também faremos juntos. Leia o trecho do poema O Operário em Construção de Vinícius de Moraes. E assim, o operário ia com suor e com cimento erguendo uma casa aqui adiante um apartamento. Letra A. Leia a expressão em destaque e explique o seu sentido. Aí, a internet, né? Tia, pra mim, você também está travando e muito. Teve uma hora que você falou alguma coisa aí que eu não entendi nada. Depois, vocês assistam novamente, tá bom? Tá? Porque pra mim está normal. depois vocês assistam de novo, porque pra mim ficou normal. Pra mim, não está ruim. Então, vamos. a expressão em destaque da número 7, letra A. Com suor. Isso, com suor. Então, eu preciso, já que eu já achei essa expressão, eu quero saber qual é o sentido quando eu digo e assim o operário ia com suor e com cimento. quando eu digo com suor, está se referindo a quê? Que ele está se esforçando muito? Ele está se esforçando, que ele está trabalhando muito. Então, esse com suor está se referindo ao seu trabalho. Tá? Número 7, letra A. Com suor. Se refere ao seu trabalho. Angelina, pode pôr pra mim? Isso. Muito bem. Página 62, letra B. Que comportamento essa expressão reforça? Quando eu pus com suor ao invés de com trabalho, esse com suor, ele significa o quê? Lívia já até respondeu. Isso. Isso mesmo. Mas também corresponde ao seu esforço. Ele está se esforçando muito pra aquilo dar certo. Tá? Então, quando eu faço essa troca de com trabalho e ponho com suor, é sinal de que eu quero destacar o esforço desse operário. Ele está trabalhando bastante. Tá? Então, vocês podem pôr a substituição da ideia de esforço. Muito bem. Rodrigo Pires é Evelyn, né? Muito bem, Evelyn. Gostei muito que você conseguiu ter esse feeling. Conseguiu ter essa pegada. Muito bom. Muito bem. Isso aí. Página 63. Página 63, número 8. Nessa página, a gente já fica um pouco mais tranquilo porque são duas figuras de linguagem que a gente já trabalhou, né? Então, fica mais fácil da gente observar a semelhança, a diferença, fica mais fácil. Então, vamos lá. Comparação e metáfora. Ambas trabalham com comparação, sendo que uma usa o conectivo como e a outra não. E metáfora, ela também possui o sentido figurado naquela frase. Tá? Então, vamos lá. Leia o trecho da letra de canção de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Luciana, olha que o amor, Luciana, é como a flor que não dura demais. Nesse trecho, foi estabelecida uma comparação entre dois elementos. Quais são eles? O amor com a flor? Muito bem. Amor e flor. Muito bom. Teríamos que explicar essa comparação. por que que ele fala que o amor é como uma flor que não dura demais? Porque a flor morre? Sim, a flor morre. E muitas das vezes o amor também, né? Muitas das vezes o amor acaba, não é assim? Então, a gente... É, tia, desse jeito. Então, a gente pode pôr assim, dessa maneira. Ele compara a brevidade do amor, ou seja, o amor é algo breve, né? Possui um curto espaço de vida, né? Ele compara a brevidade do amor, brevidade é tudo junto, tá? Brevidade vem de breve, tá bom? Com a vida da flor, que também não dura muito. Então, ele compara a brevidade do amor com a vida da flor. Isso, brevidade. Isso aí. Assim mesmo. Com o que da flor, tia? Com a vida da flor. A vida. Com a vida da flor que não dura muito. Isso aí. Aí, logo embaixo, nós temos a metáfora, né? Eu também já expliquei anteriormente. Ela é bem parecida com a comparação, mas na comparação a gente utiliza um elemento comparativo, como, que nem. São os que mais aparecem. E, na segunda, na metáfora, estabelece essa comparação, porém, não utiliza o elemento comparativo. Tá? O trecho da canção a seguir traz uma definição de medo. Leia-o. O medo é uma linha que separa o mundo. O medo é uma casa onde ninguém vai. Ou seja, aí eu fiz uma comparação. Só não utilizei o como, né? Então, vamos lá. Letra A. Ao tentar definir o medo, o eu lírico estabelece algumas comparações. Que elementos são comparados? Quais são as palavras que foram comparadas? O que vocês acham? Linha. Isso. Linha. O medo e a linha. Isa, o medo e a linha. Aí nós temos o medo e a linha que separam o mundo. São comparados. E depois a gente compara o medo a uma casa. Nós temos o antes, tá? Então, vocês coloquem, por favor, o medo e a linha. A linha que separa. E a outra é o medo e a casa. Há duas cores. E aí, ó. Isso aí, ó. Agora eu vou pra última. Só anotando as páginas. Tia! Oi! A letra A tem que copiar tudo? Da número 9? Não! Do jeito que a coisa está bem. Mas ela não copiou tudo? Não! Ela copiou tudo? É porque é tão pequeno, são só duas linhas. Copia, por favor. Por favor. foi? Aí, depois, na letra B. As comparações que aparecem no texto são feitas de maneira explícita, ou seja, que todo mundo vê, está exposta ou implícita, que está escondida. Qual? Implícita. Implícita. Muito bem, meus amados. Vocês estão show de bola. Implícita. Muito bom. Mas aí, nós temos que explicar, tá? Então, vamos lá. Implícita. pois são comparações estabelecidas implícita, pois são comparações estabelecidas pela associação de ideias. Pela associação de ideias. vírgula de maneira subjetiva que faz o leitor refletir. associação de ideias vírgula de maneira subjetiva que faz o leitor refletir. Ponto final. De maneira subjetiva que faz o leitor refletir. Lívia, corre lá e tira foto da página 64, porque temos a número 10 que corresponde à comparação e metáfora. Quando você tirar, você me dá ok. 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 tia. Ótimo. Então vamos lá. Vamos lá então. Carol pegou? Vitória pegou? Tá. Então vamos lá. As figuras de linguagem, comparação e metáfora apresentam uma proximidade de sentido entre si. É aquilo que a gente já sabe, né? Pois relacionam dois termos que têm alguma semelhança. No entanto, diferem-se na maneira como expressam essa relação. Leia os versos de uma letra de canção e escreva qual ou quais a professora. Minha internet caiu aqui. Aí eu voltei agora. O que eu perdi? Por enquanto, nada. Porque eu pedi, Angelina, a Lívia a tirar fotos da página 64. Na página 64, nós temos o número 10 que corresponde às figuras metáfora e comparação. Você não perdeu nada ainda. Tá bom? Ok, obrigada. Vira para a página 64, tá? Então, vamos lá. Vamos ler, então. Amor é um grande laço, um passo para uma armadilha, um lobo correndo em círculo para alimentar a matilha. Comparo sua chegada com a fuga de uma ilha. Então, reparem. Nós teremos que fazer a comparação e a metáfora. Comparação. Nós teremos que pôr dois versos para estabelecer a comparação. Então, reparem nos dois últimos versos. comparo sua chegada com a fuga de uma ilha. Ou seja, o que eu comparo aí? A chegada com a fuga. Olha o com aí. O com é o conectivo que estabelece a comparação. Então, vocês escrevam nesse quadrinho o primeiro. Comparo sua chegada com a fuga de uma ilha. Não esqueçam das aspas, tá, amores? Porque nós estamos retirando de um outro lugar. Então, comparo a sua chegada com a fuga de uma ilha. Então, os dois últimos versos. Essa é a comparação. Faço a comparação utilizando o conectivo com. Eu disse anteriormente. Posso utilizar o como, posso utilizar o que nem. E agora, vocês também sabem que eu posso utilizar o como. E a metáfora aí no caso. isso. Muito bem. A metáfora é a primeira linha, é o primeiro verso desta música, porque isso é uma música de javã. É o primeiro verso. O amor é um grande laço. Reparem, estou comparando o amor ao laço. Comparo sem utilizar o conectivo como, com, que nem. Então, quando eu não tenho esses conectivos explícitos na oração, na frase, no verso, então, trata-se de uma metáfora. Estabeleço o sentido segurado, estabeleço a relação de comparação sem utilizar o elemento conectivo. Ok? Deixa eu botar alguns avisos. aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo, Gabi. Beijo, Gabi. Beijo, Gabi. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, amor. Tchau, amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Emanuel. Oliveira, não. Isabela, sim. Beijo, Isa. Obrigada. Beijo, né? Isaac também tá aí que eu vi. Beijo, amor. Fica com Deus. Jennifer. Oi, tô aqui, tô aqui. Calma, amada. Fica com Deus. Não diga de lá um vídeo. Eu vou ver, né? Não? Tá. Júlia. Júlia de Oliveira. Beijo. Beijo, Júlia. Tchau, Ana. Tchau, Ana. Caio Lucas. Aqui, Tia. Fica com Deus. Obrigada. Leonardo Ramos. Tchau, querido. Obrigada. Lívia. Presente, Tia. Bem, amor. Obrigada. Fica com Deus, tá? Você também, nada. Beijo. Beijo. Lorena. Tá ótimo, amor. Beijo, querida. Fica com Deus. Lucas Simões. Maria Clara. Presente. Beijo, amada. Fica com Deus. Beijo, gata. Miguel Francisco. Não. Pedro da Conceição. Pedro da Conceição Barreto. Não. Pedro Henrique. Vitória, Gabia. não. Yasmin também não. Severino Medeiros, quem é? Oi, Tati. Bom dia. É Caio. Bom dia. É Caio, mas às vezes ele deixa e esquece. Pois é, mas tá bom, pra ele eu dei presença. Lorena, foi bom você estar aí. Nessa turma, o Cauã Max, ele nunca assistiu minha aula? Nunca. Sim, sim. Já passei isso lá pra pessoal já. Não é português nem de redação, tá bom? É, tá bom. É só ele mesmo. Mas aí tem presença, mas ele não tem presença alguma. Tá, tá. Pode deixar. Acabei de ver com o Júnior aqui também da 7.1, aí eu vou anotar ele novamente, pode deixar, tá bom? Obrigada. Até quinta, tá? Até quinta, se Deus quiser. Fica com Deus também. Olha a gravação. Vou tirar. Pronto.